Oi, pessoal! Eu sou a Paola, dos Livros Livram, e hoje eu vim contar pra vocês as minhas leituras do mês de julho. Antes da gente começar, se inscreve no canal, deixe seu curtir, compartilhe esse vídeo com seus amigos, me ajuda a crescer com os Livros Livram, comenta aqui embaixo nos comentários pra mim se você já leu esses livros, se você ainda não leu, se quer ler, se gostou, se não gostou, e se for comprar algum desses livros, descompra pelo link que eu vou deixar aqui no box de descrição, que me ajuda demais, e vocês não pagam nada mais por isso. No mês de julho, eu li seis livros, e foram os livros que eu, as minhas leituras que vão aparecer aqui, são depois da Maratona Literária de Inverno, que terminou ali no dia 4 de julho, e foram os livros que eu li depois disso. Pra quem não sabe o que eu li durante a Maratona Literária de Inverno e no mês de junho, vou deixar aqui nos cards, os livros dessas minhas listas de livros lidos nos dois momentos, que eu fiz vídeo pra tudo aqui no canal. E vamos começar. O primeiro livro que eu li, depois da Maratona Literária de Inverno, foi o livro De Repente, Uma Noite de Paixão, da Lisa Cleipas. Eu amo essa autora do fundo do meu coração, e esse livro pra mim, eu acho que ele foi o melhor livro que eu já li dela, é que a gente vai ter, eu já falei, tem resenha desse livro aqui no canal, já ia me esquecendo, também vou deixar aqui nos cards pra você ir lá conferir, então não vou falar muito sobre esse livro aqui. Mas esse livro aqui, ele vai falar sobre a Amanda e o Jack. Aqui a gente tem uma escritora, nesse período as mulheres não tinham muita voz, então é uma mulher muito à frente do seu tempo, ela é muito cheia de opinião, ela gosta de chocar, digamos assim. Ela é uma mulher forte, com as inseguranças que qualquer mulher tem, toda mulher tem seu momento de insegurança, que também mostra essa fragilidade dela, mas ainda assim é uma mulher muito forte. E o Jack é um homem que... eu arrepio, gente, eu não entendo, eu arrepio em quase todo vídeo, quando eu vou falar de um livro que eu gosto. O Jack é um personagem masculino, um protagonista masculino, que a gente sente a força de caráter dele, porque ele é aquela masculinidade saudável, aquela masculinidade segura, que não precisa diminuir a mulher só pra ter qualidades, entendeu? Então, é um livro que eu amei ler, é uma experiência, foi uma experiência literária maravilhosa pra mim, porque eu já amava romances de época, e muitas vezes a gente fica indignado de ler quando a mulher, ela não tem muita voz, naquele momento que as mulheres ainda tinham menos direitos do que elas têm hoje. Então, tipo assim, se hoje já é difícil, imagina nesse momento da história, entendeu? Então, é a primeira vez que... não é bem a primeira vez, mas é a primeira vez que um livro mostra isso com muito destaque. Que vários livros falam da mulher à frente do seu tempo, da mulher cheia de opinião, da mulher que questiona, que busca mais do que ela tem. Então, vários livros mostram isso, mas esse livro coloca isso em destaque. É um momento em que ela tenta escolher, gente, será que eu quero um romance que me exclui dos meus sonhos? Ou eu quero seguir os meus sonhos e... que seja, ter romance ou não, entendeu? Então, tipo assim, é a primeira vez que isso é posto à prova, isso é posto à escolha, entendeu? Então, eu gostei muito desse casal, gostei bastante da forma como nasce, assim, é bem... bem envolvente a escrita, a história, é tudo muito bom, é tudo muito gostosinho de ler. É um livro de uma leitura muito rápida, então eu indico demais essa leitura. Foi um livro pra mim, assim, ó, cinco estrelas, favorito, gostei demais. E vai lá conferir a resenha que eu fiz dele no canal. Depois de ler uma leitura tão gostosinha daquela, eu resolvi que eu tava afim de ler uma coisa diferente. E eu peguei o meu Kindle Unlimited e lá tinha um livro que tava sendo indicado pra mim, que era o livro O Peso do Pássaro Morto, da Aline Bey. Também tem resenha desse livro já aqui no canal, vou deixar também aqui nos cards pra vocês, então vai lá, confere lá. É um livro que me surpreendeu muito porque eu não esperava essa história, eu não esperava essa seriedade de assunto. Eu... é um livro tão curtinho, eu só queria uma experiência diferente, sabe? O Galo começou de novo? O Galo não tava cantando. O Galo não tava cantando até eu me sentar aqui. Foi um livro que eu peguei sem pesquisar sobre o assunto, eu só peguei e resolvi e falei, gente, vou ler, parece diferente, tô afim de ler uma coisa diferente. E aí eu me surpreendi porque ele me abalou as estruturas, assim, foi um livro que, como eu já disse, eu acho ele muito necessário, como eu disse lá na resenha, não vou falar muito dele aqui, então vai lá e confere a resenha. Foi um livro que também achei, assim, cinco estrelas. Eu só não coloquei ele como favorito porque tem assuntos muito pesados e... Gente, eu não sei explicar, não foi um livro que me passou sentimentos bons, entendeu? Não é um livro que eu tenho vontade de reler, eu não quero reler, mas foi uma leitura necessária pra mim, então eu acho que todo mundo tinha que ler esse livro. Depois de O Peso do Pássaro Morto, eu resolvi pegar um thriller policial que tinha chegado pra mim nesses últimos dias, tava aqui na minha estante, que é Boneco de Neve, do Joe Nesbo. Vou deixar a capa pra vocês aqui em algum lugar porque eu emprestei ele pro meu cunhado e ele não tá aqui na minha estante pra mostrar pra vocês. E esse thriller vai falar de um serial killer que mata mulheres e ele mata sempre na primeira neve que cai. Então, sempre que tem a primeira nevasca, assim, a primeira neve, surge um corpo desaparecido. Primeiro uma mulher desaparecida, depois um corpo que ninguém sabe quem matou. Esse serial killer, ele tem um padrão. E, gente, eu vou te falar que eu não conseguia adivinhar quem era. Do começo ao final da história, eu não conseguia adivinhar quem era. Nas últimas páginas, assim, quando já tava sendo revelado o assassino, eu falei, não acredito. Porque é daqueles livros que vocês começam a desconfiar de todo e qualquer personagem. Gente, eu juro, o detetive do caso tava achando que era um assassino. Eu já achei, não, não tem como. Eu comecei a questionar todos os personagens. Aí ele te fala que é uma pessoa e você pensa, nossa, resolveu o caso. Aí, não, não era essa pessoa, porque surgiu novas evidências, continua matando. Eu falo, gente, mas não era. Aí aparece outro assassino e você pensa, não, agora resolveu o caso. Tem tudo a ver com, realmente pode ser essa pessoa. Aí não era também. E aí vai aparecendo, tipo, vários assassinos e você pensa, agora resolveu. E aí não resolvia. E no final, eu fiquei realmente surpreendida com o final. Mas era uma das pessoas que eu tinha desconfiado. Mas como eu desconfiei de todos os personagens, era meio difícil eu não ter desconfiado daquela pessoa. Então, foi um livro que eu amei ler. Muita gente me indicou ele quando eu mostrei que eu tinha comprado ele aqui no vídeo de unboxing. No primeiro vídeo de unboxing aqui do canal. Também tá aqui nos cards pra vocês conferirem. Naquele vídeo lá, quando eu falei que eu tinha comprado esse livro, muita gente falou, Paola, lê esse livro, é muito bom. O Joe Ness não vai te deixar viciada. E realmente, eu quero ler outros livros desse autor. Eu vi que esse boneco de neve é uma série, então tem vários. Não é sequenciado, né? Então, você não precisa ler na ordem. Mas eu fiquei muito ansiosa pra ler outros livros dele. Gostei bastante. Depois de uma leitura de thriller, de suspense, de medo, eu resolvi passar pra uma coisa mais romântica. Eu resolvi ler um livro um pouco mais amoroso, porque eu sou dessas. Quando eu leio um livro que é muito impactante pra mim, eu preciso pegar um livro bem clichêzão, bem romântico, bem bobo, assim, pra ler. E eu resolvi ler O Ar Que Ele Respira, da Brittany C. Cherry. Eu achei que era um romance atual, normal, que eu já estava acostumada com esse tipo de leitura. E aí, eu me surpreendi, porque ele não é um romancezinho. Ele é um drama. E é um drama pesado. Aqui, a gente tem dois protagonistas. Eles são ambos muito machucados, digamos assim. Eles passaram por perdas recentes. Então, eu acho que aqui a história se passa um ano depois, que o protagonista perdeu a mulher e o filho em um acidente de carro. E também um ano depois de que a protagonista perdeu o marido num acidente de carro também. Então, aqui a gente tem dois personagens muito traumatizados, que não querem superar o luto. Eles estão vivendo o luto intensamente, então eles não querem superar o luto. Eles querem continuar remoendo aquelas memórias. E eles vão se conhecer, eles vão se adiar ali no começo. Nenhum dos dois está muito aberto a nossos relacionamentos. Então, é um começo um pouco tenso, um pouco problemático. Mas aí, no decorrer, eles vão se conhecendo e eles vão começar a se ajudar. Eu, particularmente, tive um problema com o começo do relacionamento deles, que eu não achei muito saudável. Mas, como eu quero deixar claro aqui, eu acho que o luto, ele é um momento muito particular de cada um. Então, a gente não pode julgar como cada um vai viver o seu luto. Então, aqui, por mais que pra mim não seja um relacionamento que comece muito saudável, o luto deles, eu acho um pouco assim... Não sei se eu conseguiria passar por esses momentos que eles passaram. Eu fiquei com essa ressalva desse livro por esse motivo. Mas, como eu disse, eu acho que o luto é muito particular. E a gente não pode julgar como cada um vai viver ele. É um livro muito intenso. É um livro drama mesmo. Tem algumas partes um pouco mais levezinhas. Mas, ainda assim, é um livro mais tenso. E eu recomendo essa leitura. Eu gostei desse livro. Eu dei quatro estrelas pra ele, se não me engano. É uma leitura muito, muito fácil de ser feita. Porque a Brita me escreve de um jeito muito fluido. É uma leitura muito fluida. Então, eu gostei bastante de ter lido esse livro. Já tá no meu carrinho da Amazon o segundo volume da série. E o terceiro, que se vocês não sabem, eles estão de promoção nesse momento que eu estou gravando esse vídeo. Eu já falei isso lá no Instagram. Então, me segue no Instagram. E foi a minha quarta leitura desse mês. Depois de um livro que eu achei que fosse ser levezinho e acabou sendo um drama mais pesado, eu resolvi ler um livro mais denso, com uma história um pouco mais complexa, que é o conto da Aya, da Margaret Atwood. Esse livro ficou em segundo lugar na enquete que eu tinha feito lá no Instagram, que era de qual leitura eu devia fazer, a próxima leitura que eu devia fazer. E eu tinha colocado Boneco de Neve, do Joe Nesmo, que foi o que ganhou, e eu acabei lendo. Esse aqui tinha ficado em segundo lugar, e como eu também queria muito ler ele, eu resolvi ler os dois. Eu li o primeiro e o segundo lugar da lista. E o terceiro era A Torre do Amor, da Eloisa James, que eu ainda não li. Esse livro aqui tem várias marcações. Gente, esse livro é um livro que eu prefiro fazer uma resenha dele separado, porque eu ainda não estou preparada para falar sobre esse livro. É um livro muito complexo. Quando eu terminei essa leitura, eu até fui comentar com a minha irmã, que eu não sabia nem explicar direito o universo que a autora cria aqui. Aqui a gente vai ter uma sociedade que as mulheres não têm voz nenhuma, as mulheres são meros objetos mesmo do governo. E a nossa protagonista, ela viveu o tempo antes, o nosso tempo atual, onde as mulheres trabalhavam fora, onde as mulheres têm seu próprio dinheiro, têm a sua independência. E aí ela passa a viver uma realidade completamente diferente, que é quando um governo, se eu não me engano, teocrático, ditatorial, Então, é uma ditadura baseada na teologia, digamos assim, é baseada em uma religião. E aí esse governo vai tirar toda a voz das mulheres. As mulheres, elas são meros objetos mesmo, até que não são férteis, porque as férteis ainda têm menos direito ainda, digamos assim, não têm direito nenhum. As mulheres que ainda são férteis, elas vão se tornar aias. Então, essas aias, elas são para os comandantes, para as pessoas mais ricas que puderem comprar o serviço dessas mulheres, elas vão para a casa desses comandantes, dessas pessoas que tiveram dinheiro para comprar essas coisas. Gente, é difícil falar sobre isso, porque realmente é para chocar mesmo, é para chocar e é uma realidade que, se a gente for parar para pensar, não é tão distante, sabe, do que a gente vive hoje. Então, que a gente já viveu também. Então, é uma possibilidade muito palpável, é uma possibilidade muito real, que a gente já vê os indícios acontecendo hoje. Então, tem assuntos aqui muito importantes. Essas mulheres, elas vão para a casa desses comandantes para gerarem filhos, e aí quando elas engravidam e dão à luz, esses filhos ficam para a família, e ela volta para o governo, ela vai para outra casa para servir como essa barriga de aluguel de novo e de novo e de novo, enquanto ela ainda for fértil, enquanto ela ainda for saudável para fazer isso. Então, e fora isso, fora essas questões, tem toda uma sociedade criada para isso acontecer. Isso é só, tipo, uma característica dessa sociedade, desse governo. É só uma característica. Então, tem vários pontos, só é muito complexo, é muito complexo. Então, eu estou estudando um pouco mais essa leitura para poder vir falar dela com mais propriedade para vocês. Então, não vou me adentrar muito aqui, mas foi uma leitura que, gente, muito pesada, assim. É para a gente questionar, é para a gente realmente pensar sobre a nossa sociedade atual, sobre os nossos direitos. É um livro extremamente importante. Como eu tinha acabado de sair do conto da Arya, que é um livro muito tenso, que é um livro que precisou, que eu precisei dar muito de mim, assim, para ler, eu resolvi pegar um clichêzão, né, gente? Eu estava precisando de um romance para voltar a acreditar na humanidade, assim, para voltar a acreditar no mundo, para estabelecer minhas esperanças no futuro, de um futuro mais feliz. E eu resolvi pegar um romancezinho bem bobo, bem clichê, e eu resolvi ler Bela Distração, da Jamie McGuire. Aqui, a gente vai ter o mesmo universo de Belo Desastre, lá, da Abby e do Travis. Os protagonistas dessa série, que é a série dos irmãos Maddox, são os irmãos Maddox, os irmãos do Travis, né? Que, se eu não me engano, são cinco irmãos, por aí, com o Travis seis, eu acho que é isso. E aqui a gente vai conhecer o Trenton Maddox e a Camille. A Camille é a bartender do bar que aparece lá em Belo Desastre e o Trenton, ele é um dos irmãos mais novos. Se eu não me engano, eu acho que ele é o mais novo dos irmãos Maddox. E eu gosto bastante dessa leitura. Gostei muito, foi um livro muito... Eu acho que aqui, a autora resolveu alguns problemas que tiveram em Belo Desastre e a gente acaba tendo o mesmo sentimento que a gente teve lá, porque é uma leitura muito fácil de fazer, muito envolvente. É um casal muito, muito legal, assim. E no final tem um plot twist, assim, dos próximos livros que eu vou te falar. Eu tô ansiosíssima pra ler as continuações dessa série que eu amei de paixão. Se vocês quiserem resenha desse livro ou de qualquer algum outro livro que ainda não tenha resenha aqui no canal desses lidos aqui do mês de julho, comenta aqui pra mim nos comentários se vocês querem, de qual vocês querem também, que eu venho falar mais desses livros pra vocês. Bom, gente, esses foram os seis livros que eu li em julho. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo pra mim se vocês já leram, se vocês concordam com as opiniões que eu tive desses livros. Ou se vocês tiveram uma visão completamente diferente também, me fala aqui nos comentários. Deixe seu curtir, não esquece. Mostre esses vídeos todos esses pros seus amigos. Um beijo e até o próximo vídeo.